Hoje, trabalharemos a energia da prosperidade com a técnica do sigilo. É normal pensar que seus recursos atuais estão escassos, afinal a vida não está fácil, né? Mas tem um recurso que jamais devemos negligenciar. É o mais valioso e o único que não tem limites, a coragem. Eu fui ensinada que pessoas que se arriscam sem medo são corajosas. Mas muito mais corajosas são aquelas que se arriscam apesar do medo. Nosso inconsciente responde muito bem a estímulos com símbolos. O subconsciente é nosso eu quântico, nosso alquimista interior, é aquele que faz. Então, para nos assegurarmos do cumprimento de qualquer objetivo, devemos gravar um sigilo, ou seja, um símbolo em nossa mente inconsciente. Este método pode ser praticado em alguns minutos diariamente. Com este exercício em especial, devemos conseguir que nossa vontade esteja focada com força e determinação na visualização de um símbolo, para que dessa forma, através dele, surja a versão codificada de nosso propósito ou desejo, e que chegue ao plano astral ou inconsciente, e que ali fique, até que possa se materializar neste plano físico. Portanto, pegue agora papel e lápis, dê um pause se preciso for, e vamos escrever. No papel, eu vou escrever uma frase pequena para praticarmos juntos, lembrando que não existe limite do símbolo que surgir. Inclusive, você pode seguir sua intuição no momento em que desenhar seu símbolo. Escreva a frase, minha carteira assinada. Vamos excluir as vogais e letras repetidas desta frase. Então, ficará M de mãe, N de nada, H, C, R, T, S, D. Com estas letras no papel, este foi o símbolo que eu criei. O símbolo você pode ver no link logo abaixo. Partindo deste exemplo, agora você poderá escrever uma pequena frase positiva que simbolize seu desejo. Exclua as vogais e letras repetidas e trabalhe em seu símbolo. Com o símbolo em mãos, estaremos convencendo nosso eu quântico de que é certo a informação que estamos passando para ele. Em um lugar tranquilo, onde ninguém possa incomodar, medite. Coloque sua mente em estado de contemplação e relaxe. Visualize um círculo de proteção ao seu redor de cor violeta até que esteja seguro de sua constituição etérea confortável. Visualize seu objetivo materializado. Cada vez imagens mais nítidas, contentamento, algum perfume, agradável sensação de vitória ou qualquer detalhe que deixe uma marca astral do propósito a alcançar. Depois de visualizar e recriar com sua mente e seu coração o objetivo cumprido de ter regozijado com a cena, contemple o símbolo do seu propósito por alguns minutos. Carimbe-o em sua mente. Agora aguarde o desenho e volte a praticar pelos próximos dias. Este símbolo é um código de manifestação dado à sua mente, onde você simplificou ao máximo, criando um desenho único que simboliza seu desejo. Preparados para voar? Sigamos.